Entre os astros do cruzeiro, é o mais velho a fugir. Paraná serás, museiro, avante para o porvir. O teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada. Humores de felicidade, canções de flores pela estrada. Humores de felicidade, canções de flores pela estrada. Entre os astros do cruzeiro, é o mais belo a fugir. Paraná serás, museiro, avante para o porvir. Outrora apenas panorama de campos, erros e florestas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Entre os astros do cruzeiro, é o mais belo a fugir. Paraná serás, museiro, avante para o porvir. A glória, 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 santuário, que o povo aspira e idolatria. E brilharás com brilho glório, estrela útil lá da pátria. E brilharás com brilho glório, estrela útil lá da pátria. Entre os astros do cruzeiro, é o mais belo a fugir. Paraná serás, museiro, avante para o porvir. Pela vitória da mais forte, luta, luta, chega até a hora. Paraná serás, museiro, avante para o porvir. Paraná serás, museiro, avante para o porvir.